Música Olha menina, pra que tanta briga? Que o amor que eu tenho, não faz a intriga Por qualquer bobagem, você briga Se me ama de verdade, você me siga Me diga, nasceu para mim Quero que você me diga, nasceu para mim Eu não entendo Por que você fala comigo, nas suas maldades Na minha sinceridade Você não acredita, mas eu te digo Vou te amar pra sempre, minha querida Vou te amar pra sempre, minha querida Veja em meus olhos que eu tenho para te falar Te amo